Amiga, senta aqui O cara que eu tava deu em cima de você foi E aí você ficou com ele, mas foi uma vez ok Do que cê tá com medo de estragar a amizade Nem fica preocupada, a gente resolve mais tarde Se quem tava comigo era ele, a culpa é dele Quem fez essa bagunça na nossa amizade é ele Eu não vou deixar de ser sua amiga Por causa de um qualquer que não respeita uma mulher Se quem tava comigo era ele, a culpa é dele Quem fez essa bagunça na nossa amizade é ele Eu não vou deixar de ser sua amiga Por causa de um qualquer que não respeita uma mulher Mulher Maraíza Mulher que deixa de ser amiga da outra Por causa de outro macho vale menos do que o macho É verdade ou não é? Tamo junto O cara que eu tava deu em cima de você foi E aí você ficou com ele, mas foi só uma vez Do que cê tá com medo de estragar a amizade Nem fica preocupada, a gente resolve mais tarde Se quem tava comigo era ele, a culpa é dele Quem fez essa bagunça na nossa amizade é ele Eu não vou deixar de ser sua amiga Por causa de um qualquer que não respeita uma mulher Se quem tava comigo era ele, a culpa é dele Quem fez essa bagunça na nossa amizade é ele Eu não vou deixar de ser sua amiga Por causa de um qualquer que não respeita uma mulher Maiara Maraíza Maraíza Marilha Mendonça Agora que são elas Eu não vou deixar de ser sua amiga Por causa de um qualquer que não respeita uma mulher Amiga, senta aqui Que cara é essa aí? Será que alguém morreu? O que aconteceu? O que quer me dizer? Por que cê tá chorando? Eu não tô entendendo Você tá me assustando Lembro da noite sim Que a gente saiu Cê disse que ali Logo depois sumiu Aonde você tava? Como assim vou ficar brava? Que história é essa que aconteceu? O cara que eu tava Deu em cima de você foi E aí você ficou com ele Mas foi uma vez ok Do que cê tá com medo? De estragar a amizade Nem fica preocupada A gente resolve mais tarde Se quem tava comigo era ele A culpa é dele Quem fez essa bagunça na nossa amizade é ele Eu não vou deixar de ser sua amiga Por causa de um qualquer Que não respeita uma mulher Se quem tava comigo era ele A culpa é dele Quem fez essa bagunça na nossa amizade é ele Eu não vou deixar de ser sua amiga Por causa de um qualquer Que não respeita uma mulher O cara que eu tava Deu em cima de você foi Aí você ficou com ele Mas foi só uma vez Do que cê tá com medo De estragar a amizade Nem fica preocupada A gente resolve mais tarde Se quem tava comigo era ele A culpa é dele Quem fez essa bagunça na nossa amizade é ele Eu não vou deixar de ser sua amiga Por causa de um qualquer Que não respeita uma mulher Se quem tava comigo era ele A culpa é dele Quem fez essa bagunça na nossa amizade é ele